Volta das 10 horas da manhã, nós temos aqui o relatório da Polícia Militar informando que após uma incursão realizada na comunidade, hoje, 10 horas, Isso foi hoje, essas imagens, essa ação, aliás, Isso mesmo, a comunidade de Mãe Luiz, na rua Bom Fim, foi averiguar, o pessoal, a equipe, foi averiguar uma denúncia de um possível veículo roubado, abandonado nesta rua. Quando a polícia chegou, alguns indivíduos passaram a correr, inclusive um deles, identificado como sendo Igor Rodrigo dos Santos, que empreendeu fuga, Adentrando, no caso, ele teria entrado no interior de um estabelecimento de um mercado, Mercadinho Regis, sendo acompanhado pela equipe da Polícia Militar, E após a abordagem, foi encontrado com o suspeito, uma arma de fogo, modelo calibre .40, dois carregadores, sendo um municiado com 12 munições e um vazio, Um celular, modelo Samsung, e uma quantia de R$ 2.900,00. No relatório, fala-se o seguinte, que salientando que a família do mesmo tentou resgatar o indivíduo, quando o mesmo foi conduzido para a viatura, agredindo os policiais e danificando a tampa da mala da viatura. A gente tem imagens que foram feitas por uma pessoa que estava com um celular, que mostra o momento... Alto de um primeiro andar, né? Isso. E mostra o momento em que os policiais encontram dificuldades, justamente, para poder levar o cidadão aí, no caso, o infrator, para a delegacia. Inclusive, chegando até a atirar, para poder dispersar as pessoas que estão tentando, de alguma forma, impedir a prisão deste indivíduo. Isso aconteceu hoje pela manhã, né? Isso lá em Mãe Luísa, na rua Bonfim. Essa é a informação que nós temos, né? Que a polícia teve dificuldades para poder recolher, poder levar, conduzido este homem, o Igor Rodrigo dos Santos, que foi encontrado com uma pistola, dinheiro também e um celular. Essa foi a situação que foi vivida hoje. Hoje, os policiais informaram aqui que aconteceu justamente isso e a família tentou, de alguma forma, impedir esse procedimento legal, né? De, no caso, conduzir este indivíduo até a delegacia preso. Agora, Sérgio, agora há informações que a gente recebeu de que esses policiais serão ouvidos, né? Por esses dois disparos para cima, né? Inclusive, o camarada está dizendo aqui, o Anderson falou assim, a mesma velocidade que a bala sobe é a mesma que ela desce. Não, não é a mesma que desce, não. Ela sobe, ela desce. Mas não desce com a mesma velocidade, não. Tá? Ela desce. Agora é riscado. Mas pode ser letal, pode ser letal. Claro que pode, claro que pode. Aliás, ninguém é para dar tiro nem para cima nem para o chão. Que ele pode ricochetear, ricochetear. Quando você dá um tiro para o chão, principalmente quando é pavimentado, com cimento, com calçamento, paralepípedo ou asfato. Você não dá tiro para o chão, nem muito menos dá tiro para cima, né? Dá tiro para cima. Ah, mas me dá tiro para o quê? Ou você puxa a manhã e atira no cabo ou não atira, pô? Então, você puxar, mas para dizer que vai atirar e não atira, não é graça não puxar. Essa é a questão. A polícia e os policiais, informações hoje até do coronel Franco, né? Que foi promovido, deixou de ser tenente coronel, agora é coronel fechado. Assessor de comunicação da imprensa, da polícia militar. É que os policiais dessa viatura irão, uma sindicância pelos tiros. Eu acho, eu acho, não é puxando para o lado da polícia, mas eu acho, eu acho frescura, né? Eu acho frescura de você ter que, e agora vai prestar agradecimento porque você deu o tiro para cima. A população, pelo que a gente vê nas imagens, estava tentando atrapalhar que o cara fosse preso. Porque é um momento muito tenso para a família também. É, e quando a gente fala... Para conduzir aquele cidadão... Não, não leva não, é meu filho, é meu pai. Então é um clima muito difícil para a polícia. Atenção é recíproca, né, Sérgio? Atenção é recíproca por parte da polícia e por parte da família. E um detalhe, só sabe a complicação de se tomar uma decisão em 4, 5, 10 segundos é um policial. Não é nada, não deve ser nada fácil. O camarada, ele tem que agir em 15 segundos para saber se ele dá um tiro para cima, se ele atira na perna do cara, se ele atira no braço do cara, se o cara está com a mão na mão, se ele... Sem direito é errar, né? Sem direito é errar. E assim mesmo, ele acertando ainda é chamado. E ainda mais que, lamentavelmente, o bairro de Mãe Luiz, que eu quero tanto bem, em um ambiente onde existe a questão da violência, da presença de facções armadas. Verdade. Então, eu acho que a polícia devia ser tratada como polícia. Mas eu digo isso não é com a população, não. Eu digo isso em relação a governo do Estado, Secretaria de Segurança, Comando da Polícia Militar. Deveria tratar policiais, polícia como ser polícia, como deve agir. Mas, infelizmente, os caras não podem... O cara não pode dar um cascudo no vagabundo que ele se lasca. O cara é transferido. A legislação lasca logo. Lasca ele. Está aí um cara que pegou quatro dias de cadeia porque criticou a governadora nas redes sociais. Pegou quatro dias de cadeia. Diga aí. Então, o policial não pode ser político. Por isso que se tem tantos policiais hoje se formando, né? Em direito, principalmente. E o cara depois se forma em direito, ele vai querer cair fora. Ele não vai ficar na polícia de jeito nenhum. Vai ganhar o dinheiro dele. Vai ganhar o dinheiro. Ah, está na polícia. Tem a questão da... Como é que chama? Do concursado? É instabilidade, né? É instabilidade que fala? Exato. Estabilidade. 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 Instabilidade. Estabilidade. Obrigado, senhor. Estabilidade. Então, você tem a estabilidade, fala o concurso. Mas tem muito camarada. Até porque hoje não se entra na polícia se não tiver o ensino médio completo, né? Não. Superior, né? Superior. Superior. Não se entra. Antigamente era assim. Antigamente, quando eu era menino, eu estou com 55 anos de idade. Você não dá pra nada, vai pra polícia. Se você não sabe ler, não tem profissão, polícia. Era ou não era assim? Era. E essa cultura, né? Mas era assim. Era assim. Então, você vai pra polícia. Hoje não. Se o cara não tiver ensino superior, o cara não vai ser soldado. E aí, o cara que lute pra se formar em direito, pra ele conseguir fazer o concurso pra sargento, né? Pra tenente. Pra tenente pra conseguir depois galgar. Porque senão o cara morre como cabo, pô. Não sai disso.